Sindicato dos Bancários afirma, greve da categoria não tem data para terminar. Com agências fechadas há 20 dias, filas nas lotéricas não param de crescer. Após vistoria no Hospital de Pronto Socorro da capital, Conselho de Medicina alerta para a falta de profissionais e prejuízo ao atendimento devido às obras no local. Em vistoria, a Obeira Rio, secretário da Copa, alerta para baixo investimento das operadoras na qualificação do sinal da telefonia móvel para o Mundial. Na Semana da Criança, Orquestra Vila Lobos abre mostra de teatro infantil de Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O Conselho Regional de Medicina do Estado começou hoje a fiscalizar os hospitais e unidades de saúde de Porto Alegre. O objetivo é avaliar as condições de trabalho e de atendimento à população. O primeiro a receber a vistoria foi o Hospital de Pronto Socorro. CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, fez vistoria surpresa no HPS, Hospital de Pronto Socorro, para apurar denúncias referentes às condições de trabalho. Entre as constatações, número insuficiente de traumatologista, clínico geral, emergencista, enfermeiro e técnico de enfermagem. Também constataram falta de cirurgião pediátrico, neurocirurgião e endoscopista. Em alguns setores as escalas médicas estão incompletas e em algumas especialidades falta um apoio e não existe um apoio direto. Tem que vir de fora para fazer o atendimento. Mas o problema também é que com essas obras houve uma modificação muito grande do fluxo do atendimento dos pacientes. A equipe observou ainda no local problemas por causa de obras. Podemos dizer que estão talvez um pouco pior do que a gente imaginava. O hospital completamente em obras, apenas parte do hospital no térreo devidamente instalado, muito bem instalada, um quarto aqui do primeiro andar do térreo. Mas os demais andares, o segundo, o terceiro, o quarto andares, eles continuam em obras. Estivemos aqui há dois anos atrás, apresentamos um relatório extenso, vocês acompanharam. Praticamente muito pouca coisa foi resolvida. E nós intencionamos agora fazer uma cobrança mais forte, porque nós não vamos ficar coniventes quando nós encontramos um retrato piorado. Jandir está com o filho internado no HPS e presenciou pó e fios no hospital. Em algumas repartições, sim, há bastante poeira, bastante fio, né? Mas nós temos que conviver com isso aí, porque nós dependemos do pronto-socorro, a população depende e temos que ser atendidos em meio obra, não tem outra maneira. Já a Aline foi até a unidade de terapia intensiva para visitar o primo, mas não constatou nada errado. Do que eu vi, assim, que eu tive contato, não, né? Mas é que tem várias alas dentro do hospital, né? Independentemente da ala que eu fui, não tinha, né? Mas se foi constatado, deve ter alguma coisa, né? Porque a saúde, o atendimento com os visitantes não é muito bom, não. Não trata a gente muito bem, não mesmo. Falta profissional mesmo, estresse em último grau. Segundo o CREMERS, um relatório sobre a situação no HPS vai ser encaminhado ao Ministério Público e aos responsáveis pelo hospital. Além disso, até novembro, outras vistorias surpresas devem ser realizadas pelos hospitais e unidades básicas de saúde da capital. A Secretaria da Saúde de Porto Alegre informou que vai aguardar o relatório oficial do CREMERS para se manifestar sobre o assunto. A CPI, que investiga irregularidades na Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre, aprovou hoje o pedido de quebra de sigilo bancário de três empresas fornecedoras da Procempa. Os vereadores da capital vão encaminhar a solicitação à Justiça Estadual. A comissão aprovou também a convocação de seis funcionários e do presidente da Associação dos Servidores da Estatal, além da solicitação de novos documentos. Uma greve por ano há 11 anos. Este é o número de paralisações promovidas pelo Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Sul. Na mobilização de agora, já são 20 dias com as portas das agências fechadas. Para pagar as contas, a saída é recorrer às lotéricas. Greve dos bancários e dos carteiros. Nas últimas semanas, os consumidores têm feito ginástica para pagar suas contas. Nas cerca de 900 agências lotéricas no Estado, as filas são inevitáveis. Vou conseguir pagar ela atrasada. Não tem carteiro, né? A minha conta é para a inscrição da URGS. A URGS, para o vestibular da URGS, por causa que os bancos são fechados. É uma alternativa e não pode perder. Senão, daí passa o prazo, não tem como eu pagar e concorrer ao vestibular. Contas de água, luz, telefone, a gente aceita vencidas. O que a gente não pode aceitar vencido são bloquetos de outros bancos. Com exceção da Caixa Econômica Federal, que esse a gente consegue receber vencido. Com a greve dos bancos, aumentou a nossa demanda. Com isso, a gente está tendo mais dificuldade de atender a população. O atendimento, infelizmente, está um pouquinho demorado. As pessoas estão enfrentando mais fila. Mas clientes que não têm outra opção para resolver pendências bancárias, enfrentam não só filas, mas uma boa caminhada para encontrar um banco aberto. No estado, cerca de mil agências estão fechadas. Eu espero conseguir, porque nas outras agências não tem atendimento. Me informaram que aqui na central, talvez eu consiga. São fatos que eu tenho que fazer pessoalmente, né? Tem que ser pessoal, não pode ser via internet nem nada. Por isso que é a minha presença aqui no banco. Essa é a 11ª paralisação consecutiva dos bancários. Eles querem 11,93% de reajuste salarial. Os bancos oferecem 7,1%. Melhores condições de trabalho estão entre as reivindicações. A pressão para o resultado está algo assim, passou da medida. Portanto, a categoria está firme. Enquanto não houver uma proposta que seja possível ser aceita pela categoria, continuaremos em greve por tempo determinado. E o Tribunal Superior do Trabalho decidiu hoje pelo fim da greve dos Correios. A determinação é que os funcionários retomem as atividades nesta quinta-feira, dia 10 de outubro. O TST decidiu pelo índice de reajuste de 8% e a compensação dos dias parados com duas horas extras por dia durante seis meses. E depois de quase um mês com os braços cruzados aqui no Rio Grande do Sul, os servidores já decidiram que voltam ao trabalho à meia-noite de quinta. Amanhã, eles fazem uma caminhada pelo centro de Porto Alegre como uma forma de encerrar a mobilização. A categoria considera que saiu fortalecida, apesar de não ter alcançado suas reivindicações e também comemora o fato de o TST ter considerado a greve legítima. A produção industrial do Rio Grande do Sul cresceu 0,2% em agosto na comparação com julho. Já em relação ao mesmo período do ano passado, a elevação foi de 5,8%, a quinta alta consecutiva. No acumulado de 2013, a indústria gaúcha registra o melhor resultado do país, com expansão de 6%. De acordo com o IBGE, a produção cresceu em seis das 14 áreas de atividade pesquisadas, com destaque para os setores de refino de petróleo, máquinas e equipamentos e veículos automotores. Assista no próximo bloco. Em visita técnica ao estádio Beira Rio, secretário extraordinário da Copa alerta para baixo investimento na qualificação do serviço de telefonia móvel da capital.